Então vamo que vamo, é o DJ LW, ele tá parando tudo, é o brabo, é o brabo da putaria Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabunda Ela é folgada e as vezes ela suta, me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Jogou minha roupa na rua, mandou eu seguir minha vida Desde a perna nada muda, eu tô brigado com a novia Azamati me convoca pra uma nova aventura e novamente o GP vai voltar com as boas Codabotê e paspu Cinco graандos Codabotê e paspu Codabotê e paspu Codabotê e paspu Codabotê e paspu Puta é tudo Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabunda Ela é folgada e as vezes ela suta Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua Jogou minha roupa na rua, mandou eu seguir minha vida Desde a perra nada muda, eu tô brigado com a novia As amantes me convoca pra uma nova aventura E novamente o jefe vai voltar com as boas Voté, Paz, Puz Voté, Paz, Puz TAMBAKOTÉ PARAS PUT. TAMBAKOTÉ. É na funk do momento, bota, bota pra bombar